Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves vamos para mais um tutorial FreeCAD 3D em português vamos fazer um modelo onde nós vamos utilizar condições de restrição para simetria entre dois elementos então, começando aqui um novo sketch, plano XY eu vou desenhar aqui um perfil usando polilinha e eu vou deixar esse perfil aberto, por quê? na parte superior dele, onde ele vai ficar aberto eu vou trabalhar com raio, então eu vou fazer um raio lá em cima ao invés de trabalhar com o Fillet a ideia de trabalhar com o Fillet, ela é legal porém, quando você pega, ajusta todos os elementos com o Fillet você tem que fazer todas as restrições novamente então aqui eu fiz um perfil vou começar com as restrições geométricas a partir desta linha onde eu vou colocar aqui uma linha vertical de 20mm vou estabelecer que existe uma igualdade entre essa linha vertical e essa linha vertical já é a primeira restrição que nós já retiramos depois, eu vou trabalhar com uma linha horizontal que seria a linha aqui de baixo que ela vai ter 100mm e vou criar aqui, nessa distância ela vai ter 30mm e vou estabelecer uma igualdade também desta linha com esta linha já tirei mais uma restrição vou pegar agora essa linha vertical aqui vou escrever que ela tem 40mm já tirei mais uma restrição e vou colocar outra condição de igualdade essa linha, em relação a essa linha 40mm observa que nós restringimos várias dimensões aqui de forma com que quando você for arrastar observa que o modelo ele só tem deslocamentos horizontais e verticais então você não precisa se preocupar com relação a algum outro tipo de restrição para poder finalizar foi aquilo que eu falei logo no início eu vou criar aqui um raio pegando o raio aqui pelo centro vou marcar essa coincidência aqui deste ponto com este ponto aqui observa que ele já fecha ali o nosso esboço porém ele criou mais um grau de liberdade é exatamente o grau de liberdade referente ao raio que nós precisamos colocar ali que é de 20mm como o nosso esboço ele já está totalmente ele ainda não está totalmente restrito nós podemos fazer um deslocamento aqui eu vou pegar este ponto aqui em relação a origem e vou fazer uma coincidência porque nosso esboço passa a estar totalmente restrito fecho aqui o elemento e vou fazer uma extrusão de 40mm desse esboço aqui então vou preencher ali o nosso volume com 40mm na extrusão feito isso eu vou criar aqui uma furação onde eu seleciono essa face pego um novo esquete vou criar ali um furo esse primeiro furo que nós vamos fazer ele vai ter ali um diâmetro de 10mm então vou pegar aqui diâmetro 10mm ele está solto aí observa que se eu for deslocar eu consigo trazer para qualquer condição eu vou pegar este ponto com este ponto fazer uma coincidência e nós restringimos o elemento ali fecho o esboço venho aqui criar um vazio através de todos então esse vazio ele passa de um lado ao outro vou criar um novo esquete aqui onde eu vou criar um rebaixo o que seria esse rebaixo vou fazer aqui um novo círculo este novo círculo o diâmetro dele vai ter 20mm vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o primeiro vou pegar este ponto em relação a origem e vou fazer uma coincidência dou um close observa que ele está lá vem aqui cria um novo vazio porém esse novo vazio não vai ser passante ele vai ter 10mm de profundidade dou um ok feito o nosso outro vazio ali vou vir aqui embaixo vou selecionar ou eu posso trocar a visualização aqui embaixo posso passar de CAD para Open Inventor e se eu mexer aqui com o botão esquerdo do mouse eu consigo girar a peça feito isso daí você pode voltar aqui para o CAD para você continuar fazendo o seu desenho selecionar novamente essa face vou criar aqui um outro esboço e será de novo ali um círculo onde eu vou colocar o diâmetro aqui de 20mm fixação novamente pego o ponto central com a origem e faço uma coincidência criando ali mais um vazio e nesse vazio também de 10mm para poder terminar essa primeira parte então observa que nós só fizemos aqui condições que nós já conhecíamos trabalhar com círculo coincidência e agora nós vamos utilizar uma outra forma de restrição vou mudar aqui a visualização novamente do Open Inventor vou girar essa peça aqui e vou selecionar esta face aqui então saio da opção aqui do Open Inventor venho para a opção CAD seleciono essa face e vou criar um sketch nessa face o que eu vou precisar eu vou pegar aqui dois círculos vou desenhá-los aqui um nesse quadrante e um outro neste quadrante observa que os elementos que eu estou criando eles estão ali meio perdidos vou fazer a restrição geométrica para eles vou colocar aqui que eles vão ter 8mm tanto o da esquerda quanto da direita então eu vou aproveitar e fazer uma igualdade pego o primeiro e falo que é igual ao segundo agora eu vou criar o que? eu vou criar uma simetria entre eles como assim? se eu deslocar esse cara pode ver que ele desloca sozinho a mesma coisa se eu fizer o deslocamento desse elemento aqui eu quero fazer com que se eu deslocar o primeiro automaticamente desloca o segundo então para isso eu vou usar essa condição aqui condição de simetria entre dois pontos em relação a uma linha então como que ela vai funcionar? eu posso vir aqui em simetria seleciono esse primeiro ponto seleciono a linha e depois eu seleciono o segundo ponto sempre essa sequência seleciono um ponto seleciono a linha e seleciono outro ponto quando você faz isso observa que quando você mexe com um você está mexendo com o outro automaticamente então eles não vão mais se separar a não ser que você tire essa restrição de simetria eu vou até aumentar um pouco esse diâmetro aqui eu vou colocar como sendo 10 milímetros só para ele poder ficar um pouco maior nada mais que isso e eu preciso fazer o que? eu preciso fazer a localização dele agora então vou trazê-lo para cá fazendo uma localização que localização que vai ser essa? pego esse ponto em relação a origem eu vou marcar uma distância aqui de 35 quando você faz isso automaticamente ele já faz a outra distância para você também então quer dizer desse ponto até a origem tem 35 a mesma coisa vai valer para esse lado porque ele está usando a condição de simetria e eu vou pegar agora esse ponto em relação a origem na vertical e vou marcar ali como sendo 20 milímetros então já está posicionado aí na nossa figura e agora vou criar o que? vou criar o vazio através de todos para esse elemento então aqui foi feita a furação utilizando a ideia de simetria essa restrição que seria uma restrição legal quando você quer que os elementos eles estejam alinhados em relação a um determinado ponto se você modificar um você modifica tudo vou trocar aqui a visualização porque agora nós vamos entender e ver como fazer um fillet na condição 3D direto no 3D então eu vou vir aqui eu não preciso criar sketch eu só vou precisar modificar a visualização eu vou passar aqui para aramado wireframe vem aqui selecionar esta linha seguro e o control seleciono a segunda linha aí você vai vir aqui em cima criar um boleado numa aresta face ou corpo clica aqui seleciona o tamanho que você quer para esse fillet eu vou fazer aqui um fillet de 5mm se você observa que ele já criou aqui um raio dou um ok volto do aramado para a condição original como é e aqui nós vamos observar como ficou o nosso modelo então está aí a criação de um modelo onde nós trabalhamos hoje com a restrição de simetria e também vimos como fazer a criação de um fillet 3D espero que vocês tenham gostado do tutorial deixe seu like aí para nós se vocês gostaram faça a inscrição e até o próximo vídeo